Os cães da raça pastor alemão são bastante reconhecíveis, mesmo que você nunca tenha tido um pastor alemão, provavelmente sabe exatamente como eles são. No entanto, o pastor alemão preto é muito menos conhecido. Provavelmente você tenha apenas visto estes cães em fotos, pois eles são muito raros. Então acompanhe o vídeo e conheça mais sobre o pastor alemão preto. O pastor alemão preto é uma variação reconhecida da raça pastor alemão. Enquanto algumas pessoas pensam que a cor preta deste cão é o resultado de um defeito da raça, e outras pessoas pensam que os cães são mestiços, eu vos digo que isso não é verdade. O gene para os pastores pretos é transmitido por pastores alemães de raça pura. No entanto, é muito mais raro do que a coloração normal. Um exemplo é, se nascerem seis filhotes de um pastor alemão preto e de outra cor, vamos dizer que cinco será da cor normal e um nascerá preto. Então, como eu já falei, o pastor alemão preto é uma variação reconhecida da raça pastor alemão. Diferente do pastor alemão branco, que não é reconhecido e não pode ser registrado. O pastor alemão preto é um cão leal e amoroso. Ele possui os clássicos traços dos cães da raça pastor alemão. Como eu já falei, carinhoso, corajoso e muito fiel. Ele é um cão de trabalho e um excelente cão de guarda. Os cuidados com eles são praticamente os mesmos, que é passear bastante, cuidar da higiene e uma boa alimentação. E então é isso aí pessoal. Se você gostou de conhecer e saber mais sobre o pastor alemão preto, deixe aí o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre pastor alemão. Beleza? Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti